E aí galera, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Adam Negros já estreou aí nos cinemas, estrelado por Dwayne Johnson, nosso eterno The Rock. Então resolvemos escolher ele para inaugurar aqui esse novo quadro sobre a vida das celebridades. Vamos saber mais sobre a vida do The Rock, como tudo começou, sua vida na frente e por trás das câmeras, seus grandes sucessos no cinema, seus empreendimentos fora das lentes, enfim, vamos embora conhecer mais o The Rock. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de toda a novidade, né? Vamos embora conhecer o The Rock. The Rock é hoje um dos atores mais badalados e mais bem pagos de Hollywood. E se você pensa que a sua fama é por conta de algum tipo de polêmica, meu amigo, você está muito enganado. Ele está sempre em evidência devido a sua versatilidade em frente das câmeras e o seu enorme carisma. Dwayne Douglas Johnson nasceu em 2 de maio de 1972 em Wayhart, cidadezinha da Califórnia, nos Estados Unidos. No final da adolescência, ele começou a jogar futebol americano na escola e devia jogar bem, viu? Porque ele logo recebeu vários convites de bolsas de estudos de diversas universidades para jogar no futebol americano na liga universitária. Bom, dentre todas as opções, ele escolheu a Universidade de Miami, jogando pelo Miami Hurricanes. Dwayne sofreu uma lesão nas costas e isso mudaria totalmente o rumo da sua vida. Isso porque ele perdeu a chance de entrar para a NFL, Liga de Futebol Profissional. Quando se recuperou da contusão, ele até tentou jogar pela Liga de Futebol Canadense, mas depois de um ano, ele abandonou o futebol e foi se dedicar ao wrestling. Aquela modalidade de luta, gente, que passa na TV com o pessoal todo produzido, fantasiado e que tem quem diga que é combinado. Pois é, o wrestling é muito popular nos Estados Unidos, inclusive tem uma liga profissional, a WWE. E você pode estar se perguntando, né? Que ideia foi essa de entrar para a Luta Livre? Gente, a Luta Livre estava dentro da família dele. O pai de Dwayne já tinha sido lutador e ele se juntou com o pai para entrar na Liga Profissional. Então, ele estreia aí na WWE em 1996 com o nome Rock My Via, que era uma combinação dos nomes do seu pai e do seu avô, que também foi lutador. Um tempo depois, ele ganha o apelido de The Rock. A sua identificação com o público foi instantânea e sua popularidade estava nas alturas. Assim, ele começou a ser chamado para inúmeros programas de entrevistas e por estar sempre nos holofotes, foi convidado para participar do programa Saturday Night Live, que é um programa de comédia em alta audiência na TV americana. Essa participação foi o grande salto de The Rock para o começo da sua carreira no cinema. Isso porque ele cativou tanto o público quanto os diretores e os produtores de grandes estúdios. E em 2001, ele estreia nas telonas fazendo uma participação no filme O Retorno da Múmia, onde interpretou o Rei Escorpião. Uma curiosidade aqui, gente, sobre essa participação, é que The Rock, nas poucas falas que teve, foi dublado pelo brasileiro Max Cavalera, ex-vocalista da banda brasileira Sepultura. Essa participação, galera, rendeu a The Rock seu primeiro papel de protagonista no spin-off de O Retorno da Múmia. chamado O Escorpião Rei. Esse filme foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos e rendeu a ele o maior salário já pago a um ator em papel de estreia. 5 milhões e meio de dólares. Na época, até entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. E com o passar do tempo, ele estrela. Bem-vindo à selva com as próprias mãos. E Doom, a porta do inferno. E The Rock era considerado um lutador que também atua. Ou apenas mais um ator brutamontes. É, não é pra tanto, né, gente? Olha o tamanho do homem. Mas as coisas vão mudando, viu, gente? E a sua interpretação no filme Be Cool, o outro nome do jogo, em 2004, demonstrou seu talento como ator de comédia. E em 2007, no filme Treinando com o Papai, foi a última vez que ele foi creditado com o apelito The Rock, passando a usar seu verdadeiro nome dali pra frente, viu? Após isso, The Rock estrelou alguns filmes, sem muito sucesso de bilheteria. Com destaque pra Agente 86, A Montanha Enfeitiçada e A Fada dos Dentes, que eu adoro. Até que em 2011, foi chamado para se juntar ao elenco de uma das grandes franquias do cinema, Velozes e Furiosos. É, agora sim, podemos falar que The Rock alcançou o estrelato, viu? Velozes e Furiosos, com a Operação Rio, foi seu primeiro grande sucesso mundial. Nele, ele interpreta o agente federal Luke Hobbs, que persegue o protagonista Dominique Toretto, vivido pelo ator Vin Diesel. Daí, sua carreira deu uma guinada e bastava seu nome nos créditos de um filme pra atrair o público pros cinemas. É, ele ainda foi chamado pra outras duas grandes franquias. Jai Jo, Retaliação e Viagem 2, A Ilha Misteriosa. Agora, gente, The Rock não só atuava, mas também passou a ser o produtor de alguns filmes que participava, como em Viagem 2, A Ilha Misteriosa, O Acordo, Adão Negro e em A Liga dos Superpets. Aliás, é ele que faz a voz do Krypton, tá? O cachorro do Superman. Mas também produziu filmes em que não estava no elenco, como Shazam. Você sabia disso? Pois é. Bom, em 2016, The Rock estrela a comédia Um Espião e Meio e nesse filme ele conhece o comediante Kevin Hurt, com quem iniciou uma parceria de muito sucesso. A química entre os dois, gente, era tão grande, mas tão grande, que eles chegavam a fazer lives juntos nos bastidores da gravação do filme, nos seus perfis do Instagram, enfim. Era uma amizade de milhões. Essa parceria ainda seria vista nos grandes sucessos. Jumanji, Bem-vindo à Selva e Jumanji, Próxima Fase. Além de A Liga dos Superpets, Kevin faz a voz de Waze, o Vaticão. Em 2017, The Rock emplacou três filmes nos cinemas. Jumanji, Baywatch, SOS e Malibu e retornou para Velozes e Furiosos 8. Lembrando que ele já havia retornado à franquia em 2017 em Velozes e Furiosos 7. O fato é que a sua participação em Velozes e Furiosos foi cada vez ganhando mais relevância e mais popularidade junto aos fãs, chegando a ter a mesma importância dos protagonistas Vin Diesel e Paul Walker. Inclusive, parece que isso gerou uma treta entre o The Rock e o Vin Diesel. Dizem que existem sequências com os dois que foram gravadas em separado, porque eles não se cruzavam pelo set de filmagem. Acreditam nisso? Bom, o sucesso na franquia foi tão grande, gente, que o resultado só poderia ser um, né? Dois anos depois, a franquia ganha seu primeiro spin-off. Velozes e Furiosos, Robson Show, estrelado por The Rock e Jason Statham. Com todo o seu carisma e o seu tamanho também, né, gente? Era óbvio que mais cedo ou mais tarde o veríamos em algum filme de super-herói. Até que nesse ano finalmente chegou aos cinemas Adão Negro. E já temos previsão para o que vem por aí, viu, galera? The Rock retornará aos cinemas ano que vem na continuação de Shazam. Mas como produtor e executivo, embora haja especulações de uma aparição no filme como Adão Negro, e em Jumanji 3 e Jungle Cruise 2. Esses dois aí sem data de estreia prevista, né? Na vida pessoal, Dwayne Johnson foi casado por 10 anos com a ex-fisiculturista Dani Garcia, com quem teve uma filha. Atualmente está casado com a cantora Lauren Hachan, com quem tem duas filhas. E olha, o rapaz é membro da realeza, gente. Como sua mãe tinha sangue real, o rei de Samoa concedeu a Johnson o título nobiliárquico, que sei uli, que é um título de nobreza, que equivale aí a um duque ou barão. Dwayne reconhece a sua origem Samoana através de uma tatuagem que pega no peito a uma parte ali do seu ombro, tá? Dono de uma fortuna avaliada, acreditem, gente, em 400 milhões de dólares. O nosso The Rock possui alguns imóveis, todos de luxo. Dentre eles, vamos destacar a casa onde ele vive, em Los Angeles. Avaliada em 27,8 milhões de dólares, a mansão foi construída em uma área, gente, de 14 mil metros quadrados. Possui todo o conforto que um resort poderia oferecer, que vai desde uma piscina até estábulos de cavalo. Casona, viu? Ainda é dono de uma fazenda de mais de 18 hectares. E sim, isso é muito grande. Na Geordia ainda, que tem até lago particular, onde gosta de pescar com as filhas, né? E ele pagou 9 milhões de dólares pela propriedade. Fora das telas, Dwayne Johnson também vem construindo uma carreira de muito sucesso, né? Como empresário, ele é dono da Seven Burks Digital Studios, uma produtora de cinema e conteúdo para a TV. Entre as produções de cinema, estão os filmes Jumanji e Hobbs & Shaw. E entre os conteúdos para a TV, se destacam a série Baylors, da HBO, e o Titan Games. Uma curiosidade aqui sobre a produtora, gente, é que o nome Seven Burks é uma referência a um dia enquanto morava no Canadá, em que ele tinha apenas 7 dólares no bolso. Ele possui uma marca de tequila premium, a Teremana, que é uma aposta na época de incertezas durante a pandemia, né? Agora, pensem numa aposta certeira. Porque nos primeiros 6 meses, foram vendidas mais de 300 mil caixas. Isso é muito, gente! Logo em seguida, The Rock lançou a marca de energético, Zoa, que é divulgado principalmente nas suas redes sociais. E por falar em redes sociais, o seu perfil do Instagram é o segundo maior do mundo, mas é considerado pelas grandes marcas em geral o mais valioso para se anunciar. E quem quiser ver sua marca em um post assim, sabe, do The Rock, terá que desembolsar algo em torno de 1 milhão de dólares. Possui uma parceria com a marca esportiva Under Armour, onde tem a sua própria linha de produtos, a Project Rock. E acredite, essa linha é campeã de vendas. E também fundou a fundação Duane The Rock Johnson, que é conhecida pelo seu trabalho de caridade com crianças em estado terminal. E aí, gostaram do nosso vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos ler todos. E deixe o seu like também aqui no nosso vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Vamos fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. E é claro, você ficar aqui por dentro de todos os assuntos, tá? Mas vamos ficando por aqui. E seria muito bom vê-los no próximo vídeo, viu? Beijo, tchau! Tchau!